Olá, comunidade do IFPR, eu sou o professor Odassir Zanato, reitor da instituição, e eu estou aqui com o Júnior, nosso diretor da DTIC, e com o Eric, que está assumindo agora a diretoria de comunicação, para conversar com vocês sobre uma questão bastante importante. O Google está mudando a sua política de armazenamento, e nós precisaremos nos adequar a essa nova política, porque se nós continuarmos usando o volume que nós temos, nós vamos ter que pagar um recurso extra. Então, eu estou aqui com o Júnior, que vai começar falando sobre isso, Júnior, fica à vontade. O Google fez uma alteração aí na sua política de armazenamento, e nós tínhamos um armazenamento, temos, na verdade, um armazenamento até o mês de junho agora, ilimitado para toda a conta do IFPR, todas as nossas contas de e-mail, arrobaifpr.edu.br. Atualmente, nós temos aí aproximadamente 7 mil contas, pouco mais de 7 mil contas de e-mail, e essas 7 mil contas que tinham um consumo, um armazenamento ilimitado, elas passarão, a partir do dia 1º de julho, a ter um armazenamento de 100 Tera para todas as contas que nós temos. Então, nós vamos ter que fazer uma divisão aí desse espaço, desse consumo de armazenamento, para que as contas estejam adequadas. Nós estamos iniciando agora, por uma primeira etapa, e foi o comunicado que foi enviado para todos os servidores, para que façam a regularização das suas contas, para um consumo aí dentro da faixa de 15 giga. Infelizmente, essa é uma situação que pega e vai atrapalhar muito os trabalhos da instituição, porque nós estávamos habituados a utilizar o Google desde 2009, para armazenar todos os nossos arquivos, e nós teremos que fazer uma grande adequação do nosso consumo, passando aí para as contas pessoais, para um consumo de 15 giga, aproximadamente, e para as contas departamentais, nós estamos fazendo ainda um mapeamento, essas contas departamentais são as contas dos setores, unidades, organizacionais, que nós temos aí dentro do nosso organograma do IFPR, e nós passaremos, estamos fazendo um levantamento, e passaremos a ter um consumo de aproximadamente 50 giga. Então, o que nós estamos pedindo para os servidores nesse primeiro momento é, façam a adequação das suas contas pessoais, fazendo a limpeza de arquivos que tem no Drive, limpeza de arquivos de mensagens e e-mails muito antigos, verificar mensagens que foram recebidas nos seus e-mails que têm anexos muito grandes, para poder fazer esse filtro e fazer uma limpeza do espaço de armazenamento. Conta para nós aí, a gente tem alguma alternativa, por exemplo, para migrar esses dados para alguma conta que nós já temos? Sim, nós temos uma alternativa. Para quem está utilizando o Google já há muito tempo e tem um consumo que não dá para se enquadrar dentro desse consumo de 15 giga de armazenamento que vai ser disponibilizado, nós temos uma alternativa para os servidores, que é o Office 365. O Office 365 já está liberado para os servidores desde 2019, ele é uma ferramenta gratuita também, e ele disponibiliza um espaço similar ao que nós temos hoje no Google, que é o Drive. Na ferramenta do Office 365 da Microsoft, nós temos o OneDrive. Dentro do OneDrive, nós temos um limite de 1 TB de armazenamento para todos os servidores. Então, basta o pessoal fazer ali o seu cadastro, quem ainda não utiliza, e você pode fazer o download, é o que nós estamos recomendando para os servidores, fazer o download dos seus arquivos do Drive pessoal ali do Google, e passar esses arquivos para o OneDrive da Microsoft, do Office 365. Para facilitar, dentro dos próximos dias, nós enviaremos aí alguns manuais. A diretoria de comunicação está trabalhando em parceria com a diretoria de tecnologia da informação, para que a gente possa levar as informações de forma bastante detalhada, para que os servidores possam ter um documento, um manual, com passo a passo, de como fazer, como migrar suas informações, como filtrar para achar as mensagens e arquivos muito grandes. Bom, a gente sabe que não é fácil, né? Eu confesso para vocês que desde 2009, quando eu entrei no estúdio, eu passei a usar o e-mail institucional para tudo, até eu entender que isso sobrecarrega. Então, as minhas questões particulares, eu já estou migrando para o e-mail particular. Mas eu queria perguntar para o Eric, como é que nós vamos informar os nossos servidores, as nossas servidoras, a comunidade em geral, Eric, a respeito desse processo de adequação? Como o Anivaldo acabou de comentar, nós estamos produzindo uma página. Essa página vai ser acessível por meio do portal do servidor, da página do servidor, pela capa do nosso site. E lá a gente vai reunir essas informações relacionadas a esse processo. Tanto tutoriais de como utilizar o Office 365, também tutoriais de como eliminar arquivos grandes da conta do Google. Então, nos próximos dias, talvez você já esteja vendo esse vídeo nessa página, que esse conteúdo vai estar lá também. Então, nós estamos reunindo todas as informações nessa página, que será lançada em breve. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, Eric. Contamos com a compreensão da parte de vocês e que vocês possam nos auxiliar nessa adequação. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto